Olá a todos, é um prazer estar aqui convosco para de facto falar de um momento e de um evento muito especial. Vocês sabem que a parte e a temática da sustentabilidade é muito importante para mim também e portanto foi um prazer estar aqui no Green Fest do meu amigo Pedro Norton de Matos, que já organiza há muitas edições, mas desta vez de um ponto de vista um pouco diferente. Pedro, é um prazer estar contigo, a rever-te porque agora estás a viver em Butlima, do Norte, estou de vida, sempre a mudar de vida, mas sempre muito presente daquilo que é o mais importante. Desta vez eu estive aqui com o The Secret Beach, que é também uma abertura do próprio Green Fest a outras entidades, tal como nós tínhamos feito com o meu Change It, a abertura também do festival para outras organizações, outros movimentos que vão acontecer, não é? Portanto o Green Fest também sempre se caracterizou por isso. Sim, estamos a fazer 12 anos. É um percurso. Ai, tão crescidos. Verdade. De facto, há 12 anos talvez fosse considerado um bocadinho borboletas e passarinhos quando se falava de sustentabilidade e hoje em dia está na moda e ainda bem, portanto é uma moda irreversível, acho que não vai andar para trás. Acho que a questão do antiplástico e a questão das alterações climáticas aceleraram muito o processo e apanharam muita gente desprevenida, nomeadamente marcas, empresas que foram apanhadas desprevenidas. Não é que nós há mais tempo que não andássemos para dizer que necessitávamos de um sentido de urgência mudar as regras de jogo. Acho que temos que passar para um modelo de desenvolvimento distinto. Nós hoje em dia falamos na proteção do meio ambiente e repara que esta palavra em si, meio ambiente, é que é feito do outro meio. Já o estragámos? Vamos então preservar ou recuperar o meio que estragámos? Ou só temos metade para cuidar? Portanto eu acho que há um sentido de urgência e que o Green Fest se procura traduzir, mas sobretudo como um fórum inclusivo, aberto, plural e que crie cada vez e que gera cada vez mais um movimento. Muito mais que um evento ou uma sessão de eventos, é um movimento. Portanto todos os parceiros que acrescentam valor, como é o caso dos que referiste, são muito bem vindos e precisamos de mais e mais para que este movimento seja imparável. E cada vez mais. Ora muito bem, só para terem uma noção e eu penso claramente que reconhecem também o Pedro de tantos outros projetos, um percurso profissional incrível como empresário, até que de repente também tu começas a ligar mais com estas áreas porque te dizem também diretamente ao coração, ao legado que tu queres deixar como pai, como avô, como marido e como homem. Como é que tu vês o meio empresarial em Portugal em relação ao que é o planeta, em relação ao que é sustentável? É uma realidade que é oposta, que é de facto pressionada para fazerem isso ou estão a integrar de uma forma natural no meio empresarial português? Eu acho que está a haver uma integração, há um progresso, há uma evolução e sobretudo nesta dinâmica, também dinâmica de mercado, e se viemos a falar no mercado profissional, no mercado das empresas, no mercado das marcas, o que significa que a pressão, eu acho que há aqui dois movimentos, duas pressões que concorrem para que este tema esteja cada vez mais na ordem do dia, também no mundo empresarial. Um são os consumidores. Os consumidores cada vez que compram um produto ou um serviço estão a dar um voto, e estão a dar um voto no que querem ou o que não querem. E as marcas não são autistas, sabem rapidamente, e hoje em dia com a tecnologia, o Big Data, a tecnologia artificial, os algoritmos, tudo isso, conseguem perceber quais são as tendências dos consumidores. Portanto, por um lado, há essa força do consumidor. Por outro lado, as próprias empresas, e muitas delas, felizmente, com líderes, com uma convicção e com uma visão de incorporar os valores da sustentabilidade nos valores do seu core business, então o que fazem é, situas as empresas grandes, ou quanto maior for a empresa, maior é o efeito multiplicador. Porque imagina uma grande empresa introduzir na sua relação com os stakeholders um conjunto de regras, de quesitos, que tenham a ver com os valores da sustentabilidade. Então tens um efeito multiplicador. Portanto, eu acho que estes dois efeitos conjugados estão a dar uma constelação. E se quiseres, a tradução final disto é uma progressiva e eu, em termos de Green Fest, posso fazer um balanço de 12 anos, mas na sociedade portuguesa, nas últimas décadas, o que é que significa? De se passar de uma visão empresarial em que o lado económico ou financeiro, o chamado bottom line, o profit and loss, a última linha era só financeira, agora não. Hoje em dia não. Então há o impacto social da responsabilidade social e há o impacto ambiental da pegada ecológica do negócio, então começa-se a olhar para o chamado triple bottom line. Estas três linhas são interdependentes. E no relatório de qualquer empresa e da atividade de qualquer empresa, eu acho que vamos deixar de ter o relatório contas tradicional, para precisar de ter um só relatório que fala das contas, fala do impacto social e fala do impacto ambiental. Eu acho que isso é uma cultura e uma filosofia que progressivamente está e vai estar em toda a gestão. Os teus netos, te perguntar, a boa, porquê é que eu não posso ir para o mar porque está cheio de plástico? Eu espero que não me façam essa pergunta às minhas netas. Eu tenho uma neta com dois anos e a outra com um ano e meio, que têm tido a sorte de crescer no meio da natureza. Eu espero que não venham a fazer essa pergunta, porque se fizerem, significa que nós, e falo sempre na minha geração e também depois das minhas filhas, mas falo na minha geração em primeiro lugar, não soubemos a tempo e horas preservar, porque como dizias e bem, em termos de sustentabilidade, há um legado que recebemos e há uma herança que deixamos. E eu não gostava nada de achar uma herança para as minhas netas que passasse por isso que me disseste. Eu espero que isso seja um pesadelo, que possa ser visto como uma ficção negativa científica de que se o mar tivesse mais plástico de peixes e que a vida animal desaparecesse. Até porque, se nós desaparecemos do planeta, o planeta regenera-se. Agora, no teu dia-a-dia, também é importante saber, só faltam duas perguntas para ti que eu sei que vocês querem embora. Primeira, o que é que tu fazes no teu dia-a-dia para protegeres o planeta e ajudar o planeta? Sim, eu diria que, no fundo, são pequenas coisinhas, mas costumadas. No fundo, é uma rotina e temos de ter a consciência que nós somos feitos, se não a dizer que somos um animal de hábitos. Ora bem, hábitos são comportamentos repetidos e nós podemos ter bons ou maus hábitos repetindo comportamentos. E, então, há alguns comportamentos que tenho vindo a adotar e, portanto, muitos outros que poderei vir a adotar, no sentido de, durante todo o dia, e diria que se quiseres, desde o ducho de manhã, posso tomar o ducho de manhã? Menos tempo. Menos tempo no ducho, aproveitar a primeira água, os primeiros dois ou três litros antes da água a ter a ser, é a água potável ainda para mais, aproveitá-los. Pronto, então pode começar aí, depois pode começar nos alimentos que escolhes, o pequeno almoço, e se compraste a granela, ou se compraste com sacos ou algum plástico, o que é que fizeste? Na compostagem, e eu vivo no meio da natureza e, portanto, a minha decisão é, vai para as galinhas ou vai para o composto da horta, portanto, ou sim ou sim. E depois é a decisão do transporte, o que é que transporte é que vais ter? Vais sozinho, vais com mais alguém, partilhas, tens transporte público, não tens transporte público, e, portanto, depende da localização também cada um. Há bicicletas em ponto de lima. Há bicicletas em ponto de lima. E há bicicletas e por aí fora. E, portanto, durante o dia são pequenos… Vais tendo opções. São opções, são pequenos somatórios. Por exemplo, aí a relação, por exemplo, ao plástico. O plástico não vai desaparecer do nosso quotidiano de um dia para o outro. Está há 70 anos connosco, neste momento estamos afogados em plástico, mas o que devemos condenar fortemente é o single use, só o usar uma vez. Eu gosto de dizer, para passar a mensagem e a metáfora, se nós dizemos na gíria popular que um gato tem sete vidas, eu só digo que o produto, seja de plástico ou de outro, tenha tantas vidas como um gato ou mais vidas como um gato. E, então, nesse aspecto já estaríamos a falar muito mais de reaproveitamento, menos de reciclagem, muito mais de reaproveitamento. Mas antes do reaproveitamento estamos na redução e no consumo responsável. Muito bem. Pedro, qual é o teu sonho? O meu sonho, olha, é que as minhas metas nasçam e que possam orgulhar-se. Ora, muito bem. Comigo está o Pedro Lucena, aqui da Universidade Nova, uma das universidades referência, de facto, no nosso país, na Europa e no mundo, sobre aquilo que é a boa educação, uma educação no ensino superior que segue muito o lema de termos uma consciência diferente, uma consciência nova. Daí também, Pedro, a Nova ser o palco, a casa que recebe o Greenfest. Qual o motivo desta ligação? Para nós foi um orgulho e uma honra receber a 12ª educação da Greenfest aqui na Nova. Foi sempre o centro de congressos do Estoril. E é, para nós, um dos eventos mais importantes para a comunidade. E, como Nova, Nova SB, aqui no Campo de Carcavelos, uma das nossas grandes missões é criar impacto positivo na sociedade, na nossa comunidade. E nada melhor que o Greenfest para nos ajudar a incluir a comunidade na nossa casa, a transmitir os nossos valores, os nossos princípios, aquelas guidelines que nós queremos que tanto a escola como os nossos alunos e a nossa comunidade sigam no futuro e que ajudem também o planeta neste caso. Claro. E vocês fazem um trabalho incrível. Mas eu devo perguntar, Pedro, como é que são estes jovens dos dias de hoje? Eles têm outra consciência? Os nossos, em particular, e estamos a falar de ótimos alunos, são super reveladores. As nossas médias são reflexo disso. As nossas posições no ranking são o reflexo disso. E, em termos de sustentabilidade, nós cá na escola temos vários projetos pioneiros, desde máquinas de reciclagem, a política de redução do lixo. Ou seja, nós temos muito poucos caixotes de lixo para evitar que as pessoas, à mínima coisa... Coloquem fora. Coloquem fora. Desperdicem. Então tentamos reduzir com isso. Só conseguiram reduzir o plástico. Temos uma política de não plástico. Ou seja, garrafas de água é de vidro. Tentamos que a maioria das coisas seja reutilizável. Tentarmos, seguimos muito os vários erros da sustentabilidade e a nossa comunidade adere. Eu acho que, como Escola do Futuro, os nossos alunos dão o exemplo da melhor maneira possível. Que maravilha! Cadeiras, cursos novos que a Nova tem e que já refletem a esta nova tendência? Não sou a melhor pessoa para falar dessa área, mas sim, temos desde a parte da formação de executivos, já temos várias coisas de sustentabilidade. Temos cadeiras de consciencialização sustentável nos nossos cursos, temos os nossos clubes. Nós temos uma grande leva dos nossos alunos. Tem N clubes que eles próprios criam e que gerem e que implementam e que fazem parte da nossa comunidade. Um deles é o Green Nova, que é o nosso clube da sustentabilidade. Eles estão envolvidos em tudo o que é projeto em todo o país sobre sustentabilidade. Temos um gabinete de sustentabilidade. Nós aqui levamos isso muito a sério. Que maravilha! Que maravilha! Obrigado! Aproveito também para convidar as pessoas, ou os jovens que queiram e não os jovens, porque não interessa, não há lugar, ou a Santaria não há outro lugar, que queiram se inscrever, continuar a estudar ou a conhecer. E passarem cabo. A nossa escola é aberta à comunidade, toda a gente pode vir a cara passear. Temos restaurantes, temos ginásio, temos o supermercado do futuro. O ginásio! Que maravilha! Supermercado do futuro! Uau! Vamos combinar depois para mostrar depois isso. Pode ser? Combinado! Muito obrigada Pedro! Muito obrigada! Não deixem também de vir conhecer esta grande universidade. A Nova Olhar para o futuro. Tchau, tchau.